E aí moçada que se liga, não se liga, a gente está continuando agora o nosso curso sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Na primeira aula a gente viu o que aconteceu, quais foram os antecedentes, o que aconteceu antes de 1922 e que levou a galera então a idealizar este evento. Se você ainda não viu esta aula, corre lá para ficar com tudo certinho, tudo na ordem correta, tá ok? Nesta aula nós vamos falar propriamente da semana, do evento, o que foi apresentado, quem foram os principais artistas que participaram e também qual foi a reação do público com tanta novidade. Então se liga aí porque depois da vinheta a gente vai saber tudinho sobre esta semana que na verdade só durou três dias. Se liga! Como eu disse na aula anterior, a data da Semana de Arte Moderna foi definida numa festa, na casa do Paulo Prado, que eram mecenas, membros de uma família muito rica de São Paulo e que tinha vários amigos tão ricos quanto eles. Como eu disse, foi no final do ano de 1921. A semana aconteceria em fevereiro de 1922. Então havia muito pouco tempo para organizar tudo, definir quem ia participar, onde iria acontecer o evento, qual seria a programação e principalmente, como conseguir patrocínio. Felizmente, para o Paulo Prado e para os amigos endinheirados dele, dinheiro não era problema. Na verdade, naquela época, havia uma intenção das elites paulistanas em transformar a cidade de São Paulo em um polo cultural, em uma cidade de grande destaque, principalmente em oposição ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Assim, patrocinar um evento como a Semana de Arte Moderna faria com que as atenções se voltassem para São Paulo, que poderia ser considerada, então, o berço das inovações estéticas nas artes brasileiras. Com o patrocínio garantido, não foi muito difícil de alugar o Teatro Municipal de São Paulo, um verdadeiro templo das artes clássicas, para realizar o evento. E assim, um grupo formado por Menotti Delpique, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral começaram a liderar os preparativos. Essa turma ficou conhecida como Grupo dos Cinco, mas teve mais gente que participou e que ajudou na elaboração e na produção da Semana de Arte Moderna de 1922. Durante os preparativos, cogitou-se a ideia de convidar Monteiro Lobato, aquele mesmo que tinha xingado, falado mal das obras da Anitta Malfatti, para participar também da Semana de Arte Moderna. Só que o Lobato recusou, porque, para ele, as ideias que iriam ser defendidas durante a Semana de Arte Moderna eram muito influenciadas pelas vanguardas europeias e, por isso, deixavam de lado a verdadeira arte e cultura aqui do Brasil. A recusa do Monteiro Lobato em participar do evento não desanimou os modernistas e, logo, a programação estava completa. Seriam três dias de evento no Teatro Municipal de São Paulo, onde haveria exposição de pinturas e esculturas, mostra de projetos arquitetônicos, recitais de poesia, palestras e apresentações musicais. Tudo com o que havia de mais novo nas expressões artísticas aqui no Brasil e também no mundo. Na área da pintura participaram os seguintes artistas Anitta Malfatti, Dica Valcante, Ferrignac, Vicente do Rego Monteiro, Iande Almeida Prado, Zita Aina e Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral não participou pessoalmente da Semana de Arte Moderna. Ela mandou várias obras, cerca de 11 obras, para serem expostas, mas não compareceu porque ela estava em Paris, estudando na Europa. Então, no lugar dela, durante a organização, assumiu o posto o pintor Dica Valcante, que, além de expor obras e ajudar diretamente na organização do evento, ainda criou o cartaz e a capa do catálogo das exposições. Outros participantes da Semana de Arte Moderna foram, na escultura, Ildegardo Veloso, William Harberg e Vitor Brecheret. Na arquitetura, John Grass, Antônio Moya e George Pschrembel. Na música, Guilomar Novaes, Heitor Villalobos e Hernani Braga. Além dos escritores, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Menotti Delpiquia, Oswald de Andrade, Tácito de Almeida e Ronald de Carvalho. Com a programação toda fechada e contando com a divulgação da imprensa da época, que foi muito importante também, a Semana de Arte Moderna começou no dia 13 de fevereiro de 1922. O primeiro dia seria mais dedicado às artes plásticas. Por isso, quando as pessoas chegavam ao Teatro Municipal, logo no saguão, elas encontravam uma exposição com o que havia de mais novo na pintura e na escultura. Só que a elite conservadora que formava o público daquela noite não gostou muito do que viu, não. Foi um burburinho só quando as oligarquias e a aristocracia rural que morava na cidade de São Paulo, lá no início do século XX, entrou ali no saguão do Teatro Municipal. As figuras, as esculturas, as pinturas eram tão diferentonas, tão estranhas para eles, que muitos chegaram a perguntar se os quadros estavam na posição correta, porque vai que está de cabeça para baixo e eu não estou conseguindo entender. O fato é que esse estranhamento foi uma das coisas mais marcantes da primeira noite. E olha que a abertura oficial nem tinha acontecido ainda. Dentro do Teatro Municipal, já na plateia ali, Graça Aranha, o escritor, subiu ao palco para abrir oficialmente o evento com a conferência A Emoção Estética da Arte Moderna. Só que o Graça Aranha usou uma linguagem muito científica, muito acadêmica, muito rebuscada e isso acabou tornando essa conferência muito confusa e também chata. Tinha até gente dormindo lá na plateia, tá? Apesar de o sono deles ter sido espantado por algumas apresentações de dança e algumas apresentações musicais, a plateia do primeiro dia de Semana de Arte Moderna acabou deixando o Teatro Municipal com uma certa cara de tédio. Mas isso só durou até o segundo dia da semana. Na segunda noite da Semana de Arte Moderna, em 15 de fevereiro de 1922, a atração principal era a pianista carioca Guiomar Novaes, uma das artistas mais conceituadas daquela época. Muitos diziam que Guiomar parecia entrar em transe quando ela tocava o piano. Tão perfeitas eram as suas apresentações. Só que, um pouco antes da apresentação da Guiomar Novaes, logo no comecinho, uma galera começou a apresentar ali algumas paródias sobre a obra de Chopin. E a Guiomar Novaes ficou possessa da vida, não gostou, achou que aquilo era uma afronta. E aí, o que ela fez? Enfrentou os organizadores e no intervalo da apresentação daquela noite, ela entrou no palco, ela subiu ao palco e acabou executando algumas obras muito famosas da música clássica e erudita. E acabou sendo muito aplaudida pelo público. A mesma plateia conservadora que aplaudiu a Guiomar Novaes foi a mesma plateia que vaiou o resto da noite. Quando o Menotti Delpique foi proferir uma palestra apresentando os novos escritores dos novos tempos, o público começou a emitir barulho de tudo quanto era jeito. Era vaia, uns latiam, outros zurravam, outros grunhiam e aquilo virou uma confusão sonora dentro do teatro municipal. E a coisa só piorou quando Ronald de Carvalho subiu ao palco para recitar o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. Aí, a vaia foi em uníssono, todo mundo vaiando junto. Os Sapos, Manuel Bandeira. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro parnasiano aguado diz Meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por cinquenta anos que lhes dei a norma. Reduzi sem danos. Há formas, há formas, há forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi. Foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavour de joalheiro. Ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa, lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. O Manuel Bandeira não participou diretamente da Semana de Arte Moderna porque ele estava com tuberculose. E por isso é que o Ronald de Carvalho acabou fazendo a leitura do poema Os Sapos. Agora, esse poema que criticava os parnasianos e a forma engessada e muito formal com que eles escreviam, acabou sendo um dos pontos mais marcantes de todo o evento, já que a plateia não gostou muito de ver os seus poetas parnasianos favoritos comparados ali a sapos coaxantes. A vaia foi tão grande que ninguém, na verdade, conseguiu ouvir o que o Ronald de Carvalho falava. Ainda bem que o poema escrito está aqui para nós até os dias de hoje. Correm boatos por aí que essas vaias foram encomendadas. Dizem que o Oswald de Andrade acertou ali, combinou com alguns estudantes da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco para eles emitirem manifestações em desaprovação àquilo que era apresentado no palco do Teatro Municipal de São Paulo. Bom, se isso é verdade ou só mais uma das histórias imaginadas ali que giram em torno da Semana de Arte Moderna, a gente não pode afirmar. Mas o fato é que o público, da segunda para a terceira noite, reduziu-se drasticamente. Ao contrário da primeira noite, que teve casa lotada, público total, a terceira noite, em 17 de fevereiro de 1922, teve uma plateia bastante reduzida. A atração da noite principal era Heitor Villa-Lobos, o maestro que misturava sonoridades indígenas e africanas aos instrumentos tradicionais de uma orquestra. A música do Villa-Lobos não agradou muito a plateia, mas pelo menos dessa vez a plateia não vaiou, não criticou nem nada. O que incomodou mesmo o público foram as vestimentas do maestro. Acontece que o Villa-Lobos sofria de gota, que é o nome popular de uma inflamação que acontece com o aumento do ácido úrico no organismo. Isso acaba provocando inchaço, principalmente na região das juntas. E o Villa-Lobos estava atacado da gota naquela noite. O pé dele estava extremamente inchado e não cabia dentro de um sapato. Assim, Villa-Lobos subiu ao palco trazendo a tradicional casaca que os maestros utilizavam, mas um dos pés estava calçado de sapato e o outro enfaixado e dentro de uma sandália de couro. A plateia, que não sabia do problema de saúde do maestro, achou aquilo mais uma das maluquices, das aberrações que os modernistas estavam apresentando ali. E acharam tudo aquilo um verdadeiro desrespeito às artes clássicas. Galera, é importante lembrar que a Semana de Arte Moderna de 1922 foi um evento de elite. Ela foi patrocinada por empresários e grandes cafeicultores de São Paulo. Os seus organizadores e participantes, embora fossem artistas que pensavam um tanto à frente de seu tempo, também eram membros da elite paulistana, filhos de famílias ricas. Outro ponto que elitizou o evento foi o local. Afinal, o teatro municipal era considerado o palco, o templo das artes eruditas. E era um lugar que, lá no começo do século XX, pobre não entrava. E, por fim, a gente teve também uma plateia muito seleta, formada só por pessoas das famílias tradicionais paulistanas, jornalistas, funcionários públicos, estudantes de escolas particulares e também profissionais liberais. Ou seja, não foi um evento para as massas. Talvez seja por esse elitismo que a Semana de Arte Moderna não foi um verdadeiro sucesso na época da sua realização. Tanto que a gente não tem nem muitos registros do evento, não existem fotografias nem filmagens. Basicamente, só sobrou o cartaz e o programa que foram criados pelo Dica Valcante. Agora, aquelas ideias que foram discutidas ali, elas acabaram abrindo caminho para discussões mais amplas. Elas acabaram tendo reflexos em todos os anos do século XX. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Se você é de casa, está curtindo, está gostando, está descobriu alguma coisa nova durante essas aulas, comenta aqui embaixo, deixa o seu joinha para a gente e também se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Está ok? Falando dos reflexos, na próxima aula eu dou todos os detalhes. Até lá!